Nossa imagem é semelhante Não é a gente que é mais semelhante de Deus Deus é nossa imagem semelhante Fala sim, Tati Olha a nossa artista bem bonita Olha a nossa artista linda Maria Clara tatuadora Chama esses alunos Deixa eu ver a tatuagem Que linda Qual que é a primeira? Uma cruz Essa Nossa, que linda Só falta uma coisa, pai O que? Um mudo Mudo? Como um mudo? Esse terreno meio Mágico Meio metafísico Eu gosto de pensar No No sobrenatural Como uma falta de capacidade Nossa Ainda De enxergar completamente As coisas que não é isso Esse negócio de que o homem Usa uma capacidade muito reduzida Do seu cérebro A gente usa muito pouco Da nossa capacidade de cérebro Acho que talvez no dia Que a gente puder Usar uma capacidade Seu olho Uma boca Fazer uma boca Agora O poder que a gente tem Como humano E portanto isso talvez Nos igualasse A uma A divindade A questão de Divina O que eles começam a chamar de Deus Sua boca Muito bem Adorei Só falta mais uma parte do O nariz Pronto Nossa Que legal Todo mundo é incrível Ver nossas tatuagens Iradas Muito bem Muito obrigado